Punda, 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 eu vou comer a sua bunda Eu vou comer a sua bunda A bunda oê Eu vou comer a sua bunda Desse jeito Eu vou comer a sua bunda Eu vou te comer sem bunda Eu vou te comer sem bunda Eu vou comer a sua bunda Eu vou comer a sua bunda Tô botando em você que eu gostei Se você não reclamou, eu vou continuando Eu vou te comer sem bunda 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 Bunda Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Bunda 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 Eu vou te comer sem bunda Eu vou comer a sua 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 bunda Tô botando em você, tô gostando Se você não reclamou, eu vou continuando Eu vou te comer sem bunda 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 Qamsul naysa lahunna kaffara Bunda 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 Nega Kaffara Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br facebook.com.br paulo.com.br Amorim oficial